A CIDADE NO BRASIL Nossos repórteres percorreram o Brasil para mostrar o desperdício em algumas regiões e a seca em outras. No Jornal Nacional, às 8h30. Sabe o que eu te explico? Tudo com a docia fica muito mais leve. Olha. Hum, o cafezinho fica uma delícia. E muito mais leve, né? Até o suco fica levinho. Tudo com a docia fica mais gostoso e muito mais leve. Até você. Leonardo, avisa a moça que é fácil ganhar uma casa. É só enviar oito embalagens de diferentes produtos Nestlé e concorrer a promoção 80 anos de Nestlé. 80 casas pra você. Maravilha com toque de amor Explica de novo, por favor. Com 100 reais de saldo médio, você concorre todo mês a mais de 3 mil prêmios de mil reais, 100 prêmios de 20 mil e a um grande prêmio de até 4 milhões. Poupança da Caixa Sorte de quem poupa aqui. Eu tava nervosa. Nervosa era a boca. Eu tava com os nervos da flor da pele. Com qualquer coisa eu ficava nervoso. Com qualquer coisa eu rodava a baiana. Eu tava a ponto de bala. Eu tava quase mordendo o pé da mesa. Eu chutava logo o pau da barraca. A noite inteira eu não consigo pregar o olho. Tá na hora de começar a tomar maracujina. Você vai tomando, vai acalmando, vai ficando mais tranquilo. É um calmante natural. Tomo sem medo nenhum. Com maracujina você fica calminho, calminho. Santa maracujina. Verduras e legumes tão fresquinhos que vai parecer que você está numa horta. E frutas tão saborosas que parecem que foram colhidas na hora. Assim é o Superfeirão Mercadorama. Aproveite toda essa qualidade e essas ofertas. Tomate, 49 centavos o quilo. Cebola, 68 centavos o quilo. Morango, 95 centavos a bandeja. Superfeirão Mercadorama. Toda terça tem a colher as melhores frutas e verduras. É só aqui, é só aqui. É só aqui, nas casas saia. TV 20 polegadas, gradiente, sério, só 20% de entrada. Mais 11 pagamentos de 38,45 sem juros. Videocassete Vilco, somente 20% de entrada. Mais 11 pagamentos de 30,45 sem juros. Produtos agora também em 12 vezes sem nada de juros. É só aqui. Oi, Benzinho, tudo bem? Trabalhou muito hoje, querido. Muito. Você vem já estar com a gente, amorzinho? Vou, vou sim. Poxa, depois de tanto tempo casado, vocês ainda se chamam de amorzinho, benzinho. Que lindo. É que eu esqueço o nome dele. Não é Roberto? Roberto? Não sei, não. Adalberto. Pelo menos uma coisa é fácil de lembrar. Sempre que o BBB começar com o quadro 5 ou 6, use o 14 e economize no fim do mês. Lembra o nome do meu marido? 14, o BBB daqui. Era meu aniversário e meu marido resolveu bancar o cozinheiro. Vocês vão provar o meu empadão. Só que o pessoal ficou com maior acia. Eno. Eno, alívio já. Eno.